Fala de volta. Eu já vou mostrar esse absorvente reutilizável, reciclado, né? Então, gente, aqui ele vem. Aqui parece aqueles tecidos de roupa de banho, né? De sunga, de biquíni. E aqui dentro parece que tem um pano. E é assim, isso aqui prende na calcinha, ó. Tá vendo? Você coloca na calcinha e prende. Então, assim, eu usei pra muito fluxo. E foi bom. Mas ele dá uma balançada mesmo, assim. E ele vem nessa caixinha, aqui, ó. Eu nem abri a caixinha só pra mostrar pra vocês, porque eu utilizei só um mesmo. Então, aqui, ó. Livre de vazamentos de odores, fácil de usar e lavar. Aí, tá até lacrado. Aí, ele vem assim, ó. Quando você usa, você pode fechar e deixar ele fechadinho, assim. Aqui, você abre e desse jeito. Tá vendo? Esse não foi usado. Esse foi usado. O que que eu fiz? Durante o banho, eu tirei o excesso, né? Do sangue, que era muito. Ele deu conta. E aí, depois que eu tirei todo o excesso e tal, eu lavei normal na máquina de lavar. Então, é... Então, o que que eu achei? Eu achei bom pra quem tem alergia. Eu comprei porque tem dias que eu não aguento aquele absorvente descartável, pra descansar um pouco. E... Mas, assim, ele tem três tamanhos. Esse é o médio. Então, eu acho que... Que pra aqueles dias de muito fluxo, é melhor... É esse aqui. E tem um menorzinho, que é pros dias de menos fluxo. Mas, eu usei, eu usei até pra dormir. Foi muito bom. Então, eu acho também o seguinte. Que você tem que ter, pelo menos, uns cinco desses. Então, cada um desses aqui foi vinte e cinco reais. Então, eu paguei uns dois e cinquenta, mas o frete, eu gastei setenta reais pra trazer, né? Pra casa. Então, eu comprei no site dessa Coruí aqui. Até entrei numa... É... Uma youtuber lá. E ela tinha um desconto de dez por cento, mas eu não lembro mais o canal dela. Aí, qualquer coisa, eu vou colocar aqui embaixo. E tinha dez por cento de desconto ainda por isso, né? Que saiu setenta reais. Mas, eu acho que pra gente usar todos os dias, tem que ter... Todos os dias do fluxo, eu tenho muito fluxo, tem que ser uns cinco desse aqui, ou mais, tá? Pra você lavar. Porque eu não tava usando, porque eu não tava com tempo de lavar. Eu tava com os problemas, eu não tava com tempo. Então, por exemplo, pra pessoa que fica em casa todo dia, pra quem trabalha em casa, eu acho muito bom. Muito prático, né? E sem falar que a gente tá ajudando o meio ambiente. Então, fica aí a minha dica, tá, gente? De Coruí, que é esse absorvente reutilizado. O meio ambiente agradece, né, gente? Quantos absorventes estão ficando por aí? E na época das nossas avós, o Zagra, né? Era de pano e ninguém morreu. Mas, um grande beijo. Fiquem com Deus. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou também, deixa aí a sua opinião, né? Por que você acha que a gente não deve usar um absorvente reutilizado? Fica com Deus e até mais. ligou o tamanho. Ficou? 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 Obrigado.